Olá, eu sou Brian Keris, diretor técnico de gráficos aqui na Epic Games. Olá, sou o Jerome Pretor, diretor de arte e projetos especiais. Alguns anos atrás, nos reunimos em equipe e debatemos até onde poderemos avançar com o estado da arte e os gráficos em tempo real. Havia duas áreas principais que se destacaram. O primeiro, iluminação global dinâmica, iluminação refletida instantaneamente. Eu não preciso ser constrangido para fazer um jogo em que o mundo precisa ser estático. Eu posso interar muito mais rápido. E chamamos esse novo sistema de Lumen, e estamos prestes a mostrar do que ele é capaz. Mas primeiro, havia uma outra área que achamos que poderemos avançar. Geometria verdadeiramente virtualizada. Os artistas não precisariam se preocupar com a contagem de polígonos, desenhar chamadas ou memória. Poderemos usar malhas de qualidade de filme e trazê-los diretamente para o mecanismo. E isso é um grande negócio para os artistas. Eu só quero importar os meus modelos do ZBrush, minha fotogametria, meus dados CAD, sem perder tempo otimizando, criando lodges ou reduzindo a qualidade para atingir a taxa de quadros. No final, é isso que se trata. Arte que simplesmente funciona. E chamamos essa tecnologia de Naniti. Aqui está o futuro da Unreal Engine sendo executado ao vivo em um PlayStation 5. Impressionante. Vamos dar uma olhada nisso. Isso tem que ser o mesmo caminho. Antes da gente continuar, vamos parar um momento e dar uma olhada em alguns dos principais recursos dessa demo. Muito do que você vê foi construído com os ativos Kixel Mega Scan. Mas em vez de usar as versões do jogo, usamos as versões cinematográficas que normalmente seriam usadas apenas no filme. Existem cerca de um milhão de triângulos cada. E graças à texturização virtual, todos eles também usam a textura de 8K. Naniti pode renderizar um número insano de triângulos muito rapidamente. Existem mais de um bilhão de triângulos de geometria de origem em cada quadro, que Naniti reduz sem perdas para cerca de 20 milhões de triângulos desenhados. Como são esses triângulos? Isso não é ruído. Estes são os triângulos, cada um com uma cor diferente. A maioria é tão pequena que parece ruído. Naniti também obtém detalhes até o pixel, o que significa que triângulos geralmente têm um tamanho de pixels. Essa quantidade de detalhes geométricos exige que as sombras também sejam precisas em pixels. E Naniti também pode fazer isso. Falando em iluminação, toda a iluminação nessa demonstração é completamente dinâmica. Com o poder do lúmen, isso inclui até a iluminação global com vários ressaltos. Sem mapas de luz, sem bakes, sem ID, toda essa bela iluminação se foi. Com o lúmen ativado, podemos mover a luz e o salto muda instantaneamente. Ok, vamos continuar. Também fizemos grandes acréscimos ao nosso sistema de áudio. O reverb de convolução permite medir características de reverberação de espaços reais, como cavernas reais que nós amostramos e as reproduzimos em espaços virtuais. A renderização do campo sonoro nos permite gravar e reproduzir o áudio especializado. Tudo isso resulta em uma experiência mais imersiva. Este enxame de morcegos foi criado com o nosso sistema de efeitos Niágara. Agora, as partículas em Niágara podem se comunicar e entender o ambiente como nunca antes foi visto. Também adicionamos uma tonelada de novas funcionalidades para executar simulações de fluidos, como você vê na água abaixo. A demonstração é executada em nosso sistema de física do caos. Aqui estamos usando para simular com precisão os corpos rígidos das rochas que caem e o pano de seu cachecol. Agora que o ambiente é tão complexo, precisamos melhorar bastante nossos sistemas de animação para nos adaptarmos. Adicionamos posicionamento predetivo do pé e distorção de movimento, que modifica dinamicamente a IK e a posição do corpo para parecer mais natural. Para o personagem interagir mais realisticamente com o ambiente, adicionamos a capacidade de adicionar eventos de animação contextual sem interrupções, como a mão dela na porta. O Dynamic GI é incrível, não apenas para acelerar a interação, mas também para o seu impacto na jogabilidade. Qualquer fonte de luz pode se mover enquanto ainda possui uma bela iluminação refletida. Iluminação dinâmica significa também que você pode ver em todas as superfícies metálicas. Você pode ver os insetos alimentados por Niágara reagindo à luz. O lúmen não apenas reage às fontes de luz em movimento, mas também às mudanças na geometria. Lembra que mencionamos ativos com altos polígonos? Esta estátua foi importada diretamente do ZBrush e tem mais de 33 milhões de triângulos. Sem bake de mapas normais, sem lodges criados. E podemos fazer mais do que uma única estátua. Há quase 500 daquelas estátuas exatamente no mesmo nível de detalhe colocado nessa sala. Para um total de mais de 16 bilhões de triângulos apenas de estátuas. Durante toda essa demonstração, existem centenas de bilhões de triângulos. Então, com o Nanite, você tem a geometria ilimitada. E com o lúmen, você tem iluminação totalmente dinâmica e iluminação global. Tudo rodando em um PlayStation 5. Não há muito tempo! Isso não precisa ser limitado a salas pequenas, pode se estender até o horizonte. É hora de ver o que é próximo. É hora de ver o que é próximo. O que é próximo.